o azul ó o azul aqui ó e aí rapaziada e x foi esse em helones show da xuxa e rapaziada douradinha tá bom olha o outro pegando ele ó ó rapaziada que show da xuxa foi esse passou passando falar o dourado e o outro novamente ela tá foi isso agora tomou caraca que relão com o outro lá só que o outro também a hora que embora rapaziada ela faz de helen tá maluco ali que cortou ali ó tá com a camiseta do pitbull show ele desceu em descer em o outro bateu desceu bateu no muro foi embora da hora mais um relão deu ruim perdi o réu dele vai tá parado ó e vai cortar isso aí que tá rodando acho que não né que que alguém tem que ajudar ele a lá o rosa perto dele roda 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 jiquiti roda jiquiti que agora se arrumou problema tá lá na envergação dele a rabiola vela olá e aí ó tentando manobrar vai ou não vai e aí seu rapaziada e da hora pegou na rabiola Ele vai cortar, vai ajudar, né? Olha isso, desculpa a tremedeira aí, galera. Foi embora lá, foi ela. Foi embora. Bonitão. Olha o outro que ia ir lá parar. Fatiado, né? Com pipa pra cada lado. Mais uma cena top, galera. Olha lá. Um ali, outro embaixo, olha o outro embaixo ali. Aqui ele tá na linha desse aqui, ó. Ó. Olha isso. Caraca, rapaziada. Não corta, hein? Que relo maluco foi esse? Foi embora o outro lá, ó. Esse foi louco. Olha isso. Olha lá. Douradão descendo lá. Outro dourado, ó. Outro dourado descendo, rapaziada, ó. Vai subindo, ó. Eita, o outro desceu nele. Foi embora. Olha lá embaixo lá, rapaziada. Já era. Mais um relo top. É o Mike. O Mike que deu esse relo aí. Olha lá, outro relo, rapaziada, ó. Olha lá. Desceu demais. Desceu demais. Mas tem outro em cima também, ó. Eita, o cara subiu aqui, ó. Foi embora também, ó. Tá maluco, mano. Olha lá. Olha lá. E esse aqui e o outro lá atrás, né? Será? Rela atrás de relo. Olha ele descendo, rapaziada. Mais uma vez, ó. Olha lá. Nossa, rapaziada. Olha a bagaceira. Rela e relo. Ih, relo. Bora de relo, rapaziada. Que é o que movimenta. Vamos que vamos. Ih, fez a volta, hein. Fez a volta, hein. Foi embora, ó. Foi embora, mais um. E a era. Olha o azul. Ixi, cortou o preto na mola. O preto, ó. Foi embora. Foi embora, ó. Pegando a rabiola do azul, isso deu mal. Mano, já parou. Olha isso. Olha lá. Ó. Vai pegar. Pega na rabiola, hein. Saiu da rabiola. Voltou, hein. Óbvio, Ludo Top, hein. Oi, ó. Oi, relo, hein. Aê, aê. Traz pra cá, traz pra cá. Isso aqui, aquilo lá, ó. Tchau, tchau, tchau. Relão. Voltando, hein. Olha lá. Olha isso. Caraca, lá. Foi relo, hein. Foi relo. E aí, foi o outro. Ah, não foi junto, não. O cara não conseguiu parar também, não. Foi embora. Mais um relão. Quebrou, hein. Quebrou, mais um quebrou, hein. É o peão, é o peão. Faseada, outro pico do evento, certo? Olha aí, ó. Tchau, obrigado. Equipe Jardim Helena aí, ó. Itaquera. JH Itaquera, né. JH aí, ó. Certo? Agora é o relo dele. Bora aqui, bora. Olha lá, rapaziada. Cortou já, ó. Deu nem tempo. Um em cima e um de baixo. E o de baixo foi, ó. Passadão. Foi que foi, mais um. Olha aqui, ó. Ixi, vai catar os caras na mão, não acredito. Vamos ver se a gente pega algum relo. Ixi, tomou lá, ó. Tomou. Isso aí, verde. Queria o relo, peguei o seu relo. Fatia, fatia. Fatiada, monstra. Esse valeu a pena. Dia 5 e dia 20, hein. Dia 5 e dia 20. O meu cortou foi o meninão lá, ó. De boné rosa. Foi ele que cortou, não foi? Foi. Olha lá. Show. Conhece ele? Eu não. Aí, ó. Ó o verde lá, rapaziada. Verde da rabiola vermelha, ó. Tomou relão, já caiu deitado, confortável. Vai, 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 vai. Ficou, hein. Estabilizou. Vai pegar? O cara vai cortar ele, será? Olha lá. O cara vai tirar? Vai tirar da para ainda. Vai tirar, será? Vai conseguir? Tomou. Tomou? Ah, tomou pela linha do que tava parado. Caraca, rapaziada. O cara quase... Da hora, hein. Ele tomou, nossa. Olha aí, rapaziada. Tomou o verde, ó. Tava laçado mesmo, ó. Vai embora. Ixi, olha lá. O cara parou pelo estirante, ó. Já cortou o estirante dele. Vendo lá, o cara carretilhando, ó. Aí, pessoal, subindo mais uma nave, hein. É o T aí, ó. Vermelho e amarelo. Bonito, hein. Bora gravar o relo dele, hein. Daqui a pouco é o relo dele. Se liga. Mais dois laminados, hein, ó. Três laminados pro alto, hein. Bora mais três. Reposição aí, ó. Tá boa. Hehehe. Mais três pro alto. Olha lá o menor do controle, hein. Certo? Olha lá. Molecada representa nos pipa aqui, hein, rapaziada. Eita, o Enzo, o Enzo. O verdinho cortou lá, ó. Foi relo, foi relo. Olha o vermelho laminado, ó. Ó. Tá vindo por baixo do pessoal, ó. Tá vindo por baixo. Ixi, Danielzinho no comando, hein. Olha aí, ó. Olha ele subindo. Ah, voou, voou. Foi embora. Ih, olha lá, rapaziada. Se liga nessa cena. É pipa grande, mano. É pipa grande, ó. É metrão, mano. É metrão. Tá caramba, mano. Tá de ladão, ó. Mas pega ele aqui, ó. Ixi, passou esse daqui, ó. E ele foi. Foi, 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 gigantão lá, ó. Da hora, da hora. Show. Olha as ideias dos caras, mano. Pipinha, não. Olha direito. É um pipa gigante, mano. Os caras... É treinado. Artista. Os caras é artista. Ai, pessoal. Mais um pro alto, hein. Esse ficou legal, hein. Rabioludo, ó. Olha lá. Ixi, foi muito em cima, rapaziada. Foi só pra ver o pipa mandado, né. O verde, rapaziada. É o verde. A palavra mais falada nesse vídeo é óleo verde. Olha lá, rapaziada. Vai parar, hein. Ixi, foi junto.